O cara pegou o Silas pra responder meu pique, mano, aparenta ser bom, véi. Pô, amigão, você vai morrer nível 1, mano, não tem muito que eu posso fazer não, mano. Vai, o rapaz aqui tá dando... Que isso? Caralho, o Silas super aqui full counter, mano. O cara só vai andar pra cima, amigão, gostoso. Ser a fina desse, ser o próprio. Caralho, viado, ele fuma eu, véi. Que porra é essa, véi? Ele dá muito dano, mano. Olha isso, foi só ele. Puta, eu ia ser solado se eu não flash ainda. Caralho, que pica, Silas super, mano, contra o Amistar. Vou fazer, qualquer dia eu faço, véi. Morri nesse combo, mano. Opa, o choque me salva. Obrigado, obrigado. Tem um Ard ali, certeza. O Amistar consiste em bater a cabeça no pecado e dizer que essa mina é diferente do MJ. Que isso, paizão, faz isso com nós, não, mano. Pelo amor de Deus, meu ousado. Tá sem flash esse aqui, tá, amor, também? Ice, porra. Tá, mano, compensamos um pouquinho da cagada do early game. Olha o Kami, tá mutelando o Kami na apresentação. Beleza, mano. Tá ok, tá ok. Ah, mano, é sério, véi? Ah, mano. Que paz é esse aqui, galera? Ah, mano. Para de graça, paizão. Para de brincadeira, mano. Sai daqui, o 6, mano. Sai daqui, seus... Ai, é foda, hein, mano. Na hora que nós ia lançar uma bombinha. Oi, nós ainda combou certinho a Kaisen, mano. Eu acertei tudo. A Serafina acertou tudo. Só que eu acho que não teve dano, véi. Não sei se a Serafina errou algo. Acho que não, né? Caralho, eles não estão arregando não, hein, mano. Acho que o Ringer tá por perto, véi. Ou eles só sabem que eles é forte mesmo. Se matar, eu tô feliz. Se matar, eu tô contente. Boa. Pô, esses estilos é bom, hein, mano. Não sei se vocês conseguem perceber, mas... A malevolência que ele joga. O jeito que ele clica. Dá pra ver que ele é um cara que sabe jogar LOL, mano. Ó lá, o Insec que pediria em especial, hein, mano. Ó lá. Inseczinho especial. Eu vou peitar o C, filhão. Chega aí. Vou peitar o C, paizão. Brota. Aê, brincadeira, brincadeira. Não, não, não. Brincando, tava brincando. Ah, mano. Ele vai dar o W, véi. Onde será que ele vai dar o W? Mano, eu vou dar B aqui. Duvido que ele vai dar o W aqui. Cadá aqui. Será, Leicinho? Ou o Leicinho mata todo mundo, ou ele só passa vergonha, mano. Matei o meu. Cada um matar o seu. Bora, Seraphine. Luta comigo, Tad. Mano, dei o máximo de dano, mano. Mais que esse meu boneco não dá. Ainda empurrei o cara, mano. Caralho. Morri. Nossa, o dano ele deu, hein, mano. Nossa, mano. Os caras tão dando esse dano no Anistar como se não fosse nada, tá ligado, véi? Caralho. Tô aqui ainda, amigão. Não fui embora, não. Ai! Caralho, de onde que esse cara saiu, fio? Nice, galera. Olha o Kami, B. O Kami matou lá em cima também. Matamos aqui embaixo. Ace? Caramba, do nada nós deu ace, mano. Na hora que o Kami grupar com nós vai ser lindo, mano. Porque ele tá muito forte agora, mano. Ele tá forte em XP. E em ouro ali também, né, mano. Olha, 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 olha. Olha o soldado do Azir, mano, fazendo aquela história. Lecim focando o dragão. Pegou, é nosso. Ó, dragão do come e bebe, hein, mano. Se morrer só um, saiu barato. Nossa, paizão. Será que ele vai apertar esse R aí, mano? Se o Kami apertar R, eu acompanho, mano. Vai pra cá, deixa quieto. Pega só o Wave. Kami pega só o Wave. Meu Deus, para ele, mano. Rapaz, não para, não. Ajuda aí, família. Meu Deus. Vai curando, vai curando. Ah, mano. Nossa, óbvio que ficou o cara. Morreu, tá bom. Tá bom, tá bom. Assim, às vezes nós erramos alguns combas e acontece. Ó, esse aqui eu vou só empurrar na parede primeiro, para não ter... Ixi, eu não pego. Levanta para nós, paizão, que eu levanto junto aí, ó. Não tem como errar, ó. Mas se der para levar aquele bot ali, tá lindo. Caralho, velho. Os caras morrendo do meu lado. Eu demorei para perceber. Dá para ir, hein, mano. Dá para buscar aqui ainda. Eu tanco qualquer coisa das oi. Vou tentar entrar na frente aqui, mas não deu em nada, mano. Levantei. Será que nós busca devagarzinho ainda, assim? Um auto-ataque para dar slow? Isso, garoto. Agora você pega. Vai que é seu. Levantei. Nice, galerinha. Baron do Comeback. Será que não é Baron do Comeback com o TP do Azir, mano? Eu não quero ir nisso, não, mano. Mano, eu só fiz isso porque tem a passiva do Kami, tá ligado? Ai, mas ele tomou stun ali. Bora, Kami, bora! Dá-lhe, paizão. É isso, velho. Mano, ainda bem que eu fui, velho. Tipo, o Sion vai morrer, mano, mas ele vira zumbi e rebenta. O que é frag? Frag é... Eita. Frag é o Akil, tá ligado? O assist, o placar, Akil, morte. Caralho, eu não consigo me mexer, velho. Toma. Esse Insect. Mandaram a Rosinha pra você aí, ô Iago. Bora, Saiu. Lutou. Flechou. Não entra no mato, que tem um Ringer lá. É só não entrar no mato. Será que a gente luta isso aí? Pô, focar o Silasup não, paizão. Vai no talento. Eu não faço mais nada lá, não, mano. Vai dar merda isso aqui, hein, velho. Ai, mano, eu piso em todas as bolhas aqui. Bate aqui pra mim. Ah, paizão, você vai ter que dar aquela inovada, tá ligado? Tenta fazer algo que ninguém jamais fez. Consegui sair? Consegui. Ô, paizão, usa a imaginação aí, mano. Tem um guerreiro que gosta de botar no bombom, né, na trufa, quando leva ela pra jantar e tal. É quando ela estiver mordiscando a coisa. Tá ligado? Engasgou com o negócio lá e... Lança pra ver, paizão. Usa a imaginação aí, mano. Ó, joguei pra vocês aí, família. Ajuda eu aqui agora. Eu não vou fazer a besteira de... Puta merda, velho. Eu ia falar agora que eu não ia fazer besteira, mas acho que eu acabei de fazer. Tentei pilar o Azir aí, mano. Do jeito que dava, eu tentei, mano. Juro que eu tentei, velho. Juro, juro. Ai, tentei salvar o Alistar também. O menino ali, mano. Rapaz ali. Mano, tem que matar a Lockstone. Vai pegar o negocinho dele lá. Bora, Cami. Bora, Cami. Dá TP mid, galera. Foda-se. Ganhamos, mano. Acho que não dá nem tempo do Ringer entrar, mano. Mano, só faz, mano. O cara nem passa, velho. E tinha que puxar mais uma Wave Bot ali pra ficar ok, né? Mais um Flash. Vai lutando do jeito que dá, mano. Vambora, vambora. Ó, o Cami lançando a Braba. Combei esse aqui também legal. Beleza. É só focar a Nex agora, mano. Qualquer coisa eu empurro eles, ó. Ixi, não tem como focar a Nex. Não vai ter que lutar, mano. Matando aqui. Pera aí, pai. Já vejo. Matou ali. Beleza. Dá uma empurrada nesse aqui só pra não morrer. Mano, ganhamos esse jogo aí, mano. Nossa, Wave Bot! Não, mas tá suave. É só focar a Nex aqui, mano. Não tem problema. Caralho, jogão, 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 jogão. E olha o placa. Pode deixar que eu vou levar esses trem aqui? Daqui a pouco eu vou lá? Eu vou lá, não, eu vou lá. Dez minutinhos eu tô indo lá. Dez minutinhos eu tô indo lá. Tchau, tchau.